Eu Te Amo Sagrada Foi Nada Só Que Você Não Me Apareceu Nunca Mais Só Que Você Não Me Apareceu Nunca Mais E Eu Fiquei Preso No Fundo Do Teu Olhar Virei Dependente Do Timbre Da Tua Voz E Vivem Lá Dentro Prazeres De Eterno Sonhar Liberdade Para Um Prisioneiro Liberdade Para Um Prisioneiro Do Teu Amor Liberdade Para Um Prisioneiro Liberdade Para Um Prisioneiro Do Teu Amor Daqui Em Pouco Daqui Em Pouco Eu Vou Cruzar Com Você Vai Ser Um Buraco Não Vou Saber O Que Fazer Daqui Em Pouco Daqui Em Pouco Eu Vou Cruzar Com Você Vai Ser Um Buraco Não Vou Saber O Que Fazer Eu Acho Eu Acho Até Que Eu Vou Me Escolher Pelo menos É Dentro De Você É Dentro De Você É Dentro De Você É Dentro De Você Pois Eu Fiquei Preso Estre That Justiça É Dentro De Você É Dentro – É Dentro – Mila Morera Irte É Dependente Do Timbre Da Tua Voz Viver Para Um Prisioneiro Liberdade para um prisioneiro E teu amor Liberdade para um prisioneiro Liberdade para um prisioneiro E teu amor Liberdade para um prisioneiro